Alegria de me dar, isso vai ser o dizer Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber O que eu ganho e o que eu perco